Vá, 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 vá. Oi. Olha aqui, o que é que abriu? Abriu não, aí vou descobrir uma cachoeira nova. É? A gente pode ir lá? É muito longe? Não, vô, é aqui pertinho, é aqui perto do campo, é meio que do lado. Dá pra gente ir a pé? Não, vô, eu acho que tem que ser de carro. Ah, nós vamos caminhando. Tá bom, então, a gente vai caminhando, mas eu acho que é pertinho, eu acho que é só atravessar a rua, eu acho. Tem que ver no GPS, vô. Vô, mas antes de ir, eu quero... Tomar café, né? É, tomar café, né, vô, que eu tô com fome. Vamos tomar cafézinho. Tá bom, vô, então deixa eu... Peraí, vô, então deixa eu... Eu quero pão com queijo. Com queijo, vô. Leite com café. O que é leite com café? Acho que não tem café, não, vô. Mas tá bom. Vô, você sabe que tem o orfo? Você trouxe o orfo? Trouxe o quê? O orfo, ó, pra cá. Trouxe. Trouxe. Aí eu vou, eu, aí eu tenho, tem... Peraí, vô. A mora. A mora tá fazendo bagunça, vô. A mora tá brincando. Deixa eu chamar a atenção. É verdade, vô. Olha aqui, ela brincando. O que é isso, amor? Olha que doida você. Ah, você é muito doida, né? E o café? Cadê? Aí eu vou, peraí. É que é que eu faço ou você? Não, você vai me servir. Ai não, tá bom. Tá bom. Me dá aqui esse pirei. Tá, é... Eu quero fazer o orfo. Primeiro eu vou fazer pra mim. Eu vou, é... Eu vou fazer... É... Vitamina pra mim, tá? Tá bom? Tá. Então eu vou fazer o orfo e vitamina. Olha que linda. Você compra... Onde você compra essa máquina de orfo? Ganhou o que ganhei de presente. Ganhou? Foi a mamãe que te deu o nome, né? Hum. Então tá bom, porque eu nunca vi. Eu vi a mamãe te dando ela. Então tá bom. Vou... Gente, a maior que é fazer graça mesmo, hein? É, então agora eu vou pôr aqui pra fazer, tá? Pô. Eu vou pôr aqui. Nem pôr sal não, né? Um pouquinho. Um pouquinho. Tá bom. Eu vou pôr um pouquinho de sal. Uma pitada. Pantinho. E pôs. E... Agora que você vai tomar mesmo? E... Café? Café com leite, pão com queijo. Tá. Café com leite. Olha, vó. Agora eu vou pôr leite. Pronto. Peraí, vó. Eu já tinha esquentado o café, tá? Ele já tava pronto. Aí eu fiz o café antes de... Olha aqui, vó, o seu café. Café. E você vai querer... Põe na mesa que eu vou tomar aqui. Você vai querer pão com queijo? Peraí. Misto. Misto? Tá bom, vó. Eu já fiz, ó, o pão. Olha. Aqui, ó. Vou pôr aqui no pratinho pra você. Ele é bem pequenininho, o pão. Olha. Bebeza? Deixa eu pôr aqui na mesa bonitinha. Deixa eu pôr aqui. Ai, vó, não tô conseguindo pegar, pê. Eita. Pronto, vó. Aqui. O seu... Agora eu espero o meu ficar pronto, hein. E a sua vitamina, cadê? Eu vou fazer, vó. Peraí. Eu acho que eu vou fazer vitamina de manga. Meu Deus, cada negócio que passa aqui perto de casa, né, vó? Correio. Eu correio, vó. Não é comida pra gente não, né? Pronto, vó. Então eu vou terminar aqui. O que eu vou fazer? Eu, vó, eu mudei de ideia. Eu vou fazer de Blueberry. Mais ou menos. É. Coloquei, né? Depois, olha. Olha que bonitinho, vó. Bati. Agora o meu orfo está pronto. Vou tacar esse melzinho aqui por cima. E pronto, vó. Eu vou pegar um garfinho pra me comer. Vamos tomar café pra gente ir, né? Ei, então deixa eu comer aqui o meu orfo. Hum! Que delícia, hein? Hum! O seu também tá bom, vó. Maravilhoso. Hum! Ele vó tá muito bom. Eu já quero um suco. Eu já quero um suco, vó. Laranja. Laranja, tá? Hum! Que delícia esse suquinho. Eu vou botar ali pra lavar. Isso daqui. Aí depois, na hora que a gente voltar, eu lavo. Deixa eu pôr ali. Meu Deus, que filha de coisa pra lavar. Aqui, vó, seu suco. Que eu fiz seu suco. Que delícia, hein? Não vai perceber isso também. Você não vai tomar açúcar, não? Não, vó. Ei, eu tomei vitamina, eu não quero tomar agora, não. Então, ei, então... Vamos lá. Esse vestido seu é lindo, hein? Obrigada, vó. Então, agora... Eu vou botar em carne aqui, de fora. Eu vou... Ai, agora vamos trocar de roupa. Vamos ver... Mas essa roupa tá ótima. Não, vó. Porque talvez eu vou nadar. É só você levar o biquíni. É. Olha aqui minha mochila. E eu vou levar meu biquíni aqui. Deixa eu ver um biquíni aqui. Você vai de biquíni? Ou você vai com essa roupa? Você quer que eu coloque um biquíni aqui? Com essa roupa, ela é o biquíni. Tá bom. Então, vamos ver um biquíni aqui. Deixa eu procurar. Pode ser um maior. Pronto, vó. Eu já escolhi o meu. Olha que bonito. Aí eu vou levar meus pulseirinhos também. Aí, olha. Acessórios, né? É, acessórios. Você vai querer esse daqui? Pode ser esse daqui, vó. Então tá bom. Então eu vou botar na minha mochila. Vou levar seu celular. E aí eu vou levar meu tablet, não. Então vamos, vó. Vamos. Então vamos. Ah, tem que levar toalha, né? Um chapéu também. Ah, acho que ele não precisa, não. Ah, eu acho que não tem. Não precisa, não. Ah, não, vó. Não precisa, não. Acho que não tá bastante. Então eu levei duas toalhas pra gente se secar, né? Então tchau. Mamãe, você acha que a gente vai levar mamãe? Ah, dá muito trabalho, né? Ela tá dormindo. Ai, ela tá... Ah, é verdade. Ela tá menina. Então vamos, vó. Vamos. Eu vou de patinete. Vai cair. Não, eu vou. Olha aqui meu patinete, que legal. Eu vou de patinete. Vamos, vó. Vamos. Vamos pro carro, vó. Vamos pro carro, então. Vamos, vó. Pensei que a gente... Ah, é verdade, vó. A gente vai caminhando, olha que doida. Tá vendo? Pronto, vó. Chegamos. Que graça? Olha, vó. Temos bicicletinha aqui. Eu vou com elas. Eu vou deixar o meu patinete aqui. Você acha que alguém pega? Tem o guarda, né? Que toma conta. É, né, vó. Então eu vou pegar esse aqui, que eu acho que tem que parar cá. Moça, tem que parar. Não. Então tá bom. Vamos, vó. Vamos. Então vamos. Olha, vó. Olha, vó. Vou de novo, vó. E esse cavalo aí? Tem um cavalo, vó. Então você quer ir no cavalo? Não. Tá, então deixa que eu sinto. Olha, vó. Você anda, olha. O cavalo aqui é bicicleta. Tem um coelhinho, vó. Olha, vó, o que que tem aqui? Legal. Um coelhinho dele, né? Isso é tipo um zoológico, né? É, vó. Olha aqui, vovó. Tem marshmallow. Vamos comer marshmallow aqui? Vamos. Vamos. Você não tomou café agora? Ai, vó. Mas não tem problema não. O mochimelo não enche. Então, eu vou deixar meu mochila aqui. Vou deixar a bicicleta ali. Você quer comer também? Não, vó. Tá bom. Então, eu vou comer um. Vou esquentar ele aqui na fogueira, ó. Ele tá quase dourando. Pronto. Quer ver, ó. Ele tá quase pronto. Prontinho. Tá uma delícia, vó. Eu acho que se fosse você comia, né? Mas é o que você não quer. Então, vamos, vó. Vamos. Olha, vó. Chegamos na cachoeira. Será que não tem nenhum negócio? Nossa, a cachoeira é lindo. É, né, vó. Então, vamos que esse barquinho aqui... Eu vou... Olha, eu já vou pôr o... Não tem medo de barro. Ah, não precisa ter medo, não. Aqui tem um montão de escoteiro, pessoal. Você já vai vestir o seu maior? Eu também vou. Então, veste aí o seu. Olha, eu vou pôr a sua roupa aqui pendurada. E eu vou pôr o meu. Pronto. Vou pôr aqui as nossas roupas. Então, agora, vamos, vó. Então, vamos. Eu vou deixar o seu celular. Tem um lugar de troca de roupa? Tem, vó. Aqui tem uma cabaninha. Então, vamos agora? Tem que ir, meu vó. Pera aí, vó. Pega um remo aí. Não tem um moço que rema pra gente, não? Não, né, vó. Vamos bater. Vó, seu ó cai lá no fundo. Eu peguei já. Amor, as vó não precisa ter remado, não. Pera. Vó, vó. Vó, vó. Vó, vó. Pronto. Vó, vó. Olha, vó, que legal essa cachoeira. Vó, vó. 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 Vó, vó.